Eu sou Erika Seulin, tenho 46 anos e sou de Brasília. Eu comecei a ter fios brancos com 16 anos e com 23 já pintava o cabelo. E fui assim até os 38 anos quando decidi parar de pintar. Eu tive uma alergia forte, meu rosto ficava vermelho, minha orelha coçava e já não era nem mais tinta que eu usava, eu estava usando rena, tonalizante, outros artifícios. Então decidi parar, foi muito bom porque eu tive apoio do meu marido e parar de pintar mexe com a autoestima da gente, ter o apoio dele foi ótimo. No trabalho gerou uma estranheza, mas também recebi apoio e fui uma apresentadora grisalha, fui para o vídeo grisalha e foi ótimo, foi uma experiência bem interessante. E eu recebi muito mais elogios do que críticas. É lógico que quando o cabelo está crescendo, a gente está na transição, os olhares eram um pouco estranhos, né? Mas eu brincava, mostrava aquela raizona branca e falava olha aqui meu código de barra, ó, sou bem cara. Então na brincadeira a coisa ia, mas as pessoas respeitavam muito. E o que eu percebi foi crescendo um cabelo muito mais forte, mais brilhoso, meus cachos voltando, eu tenho esse cacho pequenininho que já não fazia mais no cabelo. Então foi ótimo, assim. E os meus cuidados são cuidados normais, que normalmente uma mulher precisa ter com o seu cabelo. É a hidratação que eu faço em casa mesmo. Eu uso o shampoo roxo de uma, duas vezes por semana, para evitar o amarelado, porque a gente passa muito a mão no cabelo, até a luz do sol amarela o cabelo. Então o shampoo roxo é ali fundamental. E o que eu posso dizer para toda mulher que quer experimentar, quer saber a real cor do seu cabelo, vai em frente. O poder, né, de se autoafirmar como se quer é muito bom. É libertador, é uma delícia a gente ser quem é e descobrir que o cabelo fica muito mais bonito e você se sente muito mais dona de si. Eu só posso dizer que vale a pena e é só alegria.